Na pista de competição, um bom exemplo do que se chama metodologia ativa na educação. Alunos de todos os cursos de engenharia da instituição foram convidados para participar do primeiro campeonato de carrinho de rolimã da Unicesumar. A atividade faz parte da disciplina de gestão de projetos. Quando eles fizeram o planejamento do carrinho, eles tiveram que trabalhar em cima de um cronograma, eles tiveram um tempo para desenhar o carrinho, criar o logo, trabalhar com material, trabalhar nas nossas oficinas. E aí, com isso, eles desenvolveram o carrinho aqui internamente, testaram. Então, foi muito bem interessante. Foi dentro do cronograma do planejado. Além de ser muito divertido, eles estão trabalhando com os conceitos de física, estão trabalhando a questão do trabalho em equipe, enfim, é muito divertido. Todo mundo super envolvido. É muito bom ver nossos alunos numa atividade assim. E a competição aqui é profissional. Tem até locutor. Vai perdendo o controle. Um pesado sempre ganha o poder da física. Antes de começar, os últimos retoques e alguns detalhes. Aqui, diferente das brincadeiras de infância, os colegas não empurram o piloto. O competidor solta o carrinho na descida para ganhar velocidade. Alguns alunos tentaram todo tipo de estratégia para ganhar impulso. E aqui, ninguém compete sem equipamento de proteção. Se não tiver segurança, as equipes são desclassificadas. Foram três meses bastante puxados e de muito trabalho para esse pessoal. E está aí o resultado. A competição é para ver quem ganha mais velocidade e chega primeiro. Como vocês podem ver, por aqui, a adrenalina corre solta. Não faltou adrenalina na competição. Quando tudo parecia dar certo, o Murilo teve um probleminha. Conta aí pra gente, Murilo. Eu acho que ele ficou muito leve. Perdeu a estabilidade na frente. Os times são compostos só por homens mistos. E teve também uma equipe inteira de meninas. Que chamou a atenção. As five girls. Que capricharam no visual. Para elas, tudo foi novidade. Antes da competição, a Beatriz, que pilotou o carrinho, só tinha ouvido falar do Rolimã. Hoje, pela primeira vez, ela foi ladeira abaixo. Com tudo. Primeiro que no começo, quando a gente formou a equipe, todo mundo desacreditou da gente. Falou assim, mas uma equipe só de meninas? Como assim? A gente falou assim, não. A gente tem que mostrar que a gente pode, que a gente é capaz. E está aqui. A gente está esfregando na cara de quem desacreditou da gente. O Matheus já tinha experiência com carrinhos de Rolimã. Para ele, a competição foi como uma volta ao passado. Já andei, já, algumas vezes. Já de carrinho de Rolimã, já tinha experiência no bolso, né? Já ajudou um pouco mais. E sem falar que a gente não pode construir o carrinho de Rolimã e vir aqui sem testar, né? A gente testou, fez vários testes nele, fizemos adaptações, tudo. E vamos ver se a gente leva o troféu para casa. Teve diversão, aprendizado e muita competitividade entre os alunos. A primeira competição de carrinho de Rolimã vai ficar na história de professores e alunos. É muito mais gostoso aprender assim com a turma toda e na prática é bem mais legal. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri